Ter uma vida devocional é o fundamento para o sucesso ministerial. A gente tem que sair da base do que aparece e entrar na base do que é oculto. Então nem tinha pecado, o plano do resgate já estava pronto. Deus não é pego de surpresa em nenhum momento. Quando olhar para você vai viver. O que é que eu acho que você é ser? Eu fui na conferência a transbordar. O que é que vai com você? O Espírito Santo me dá um direcionamento. Cuidado com o lugar da acomodação, que pode travar inteiramente a sua vida. Obrigado a todos da Central do Avivamento!